E o que é que aqui na chuva um, cutaria rola filme Novinha bate bom no ver quem vai dormir comigo E é que é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto E o famoso de Gustavo, bebida, cavalo branco E lá no final do ano é rico, anda com as perversas Tô fita de peça que vai indicar Puxei na minha, fui na linha, eu cinco sete, eu cinco sete Eu cinco sete de me peca, me peca O veneno, o cabelo na égua e com a camisa do Grêmio